Música Isto é Tôriga Franca. Aqui temos Tôriga Nacional, este triângulo aqui é tinta Róris e depois do outro lado, aquilo que vê aqui em frente, os patamares do cimo são uvas brancas, temos lá folgazão e viozinho e em baixo é tinta barroca. Quantas garrafas você produz? Pronto, nós temos à volta de nove hectares de vinho, vinha, e fazemos em casa, eu produzo à volta de um 10% dessa uva que produzimos. Fazemos 3.800 garrafas de vinho tinto, 700 de vinho rosé e 1.500 de vinho branco, neste momento. Chama-se desconhecido, não é? Sim, a marca chama-se desconhecido. E você vende as uvas, o resto? Sim, o resto é vendido para preencher o benefício que nós chamamos aqui que é para fazer vinho do Porto, porque temos aqui no Douro, as vinhas estão classificadas com a letra A, B, C e D e as nossas vinhas, devido às características geográficas em que estão inseridas, que têm a ver com o tipo de solo, com a exposição geográfica, com o tipo de castas, que são castas selecionadas e autorizadas aqui na região do Douro, têm a classificação de B, que é uma das melhores letras para produzir vinhos de qualidade e vinhos do Porto. Aqui nós estamos na região do Baixo Corgo, no Conselho de Armamar, mais junto ao Rio Douro, daqui ao Rio Douro são cerca de 3 km. Tem um excelente microclima, temos verões bastante quentes e invernos bastante frios, o que permite produzir vinhos de excelente qualidade. Esse solo, né? Solo chistoso. Chistoso. Sim. A rocha está perto aí, né? Sim, nós se fizermos aqui um buraco, a rocha aparece a meio metro de profundidade, temos rocha. Então, as vinhas mais velhas, as raízes entram no meio da rocha. Exatamente. Tem solos mais finos, com uma camada mais fina e depois em profundidade temos a rocha visível. Nós aqui trabalhamos em produção integrada e temos que cumprir uma série de requisitos. utilizamos o mínimo possível de produtos químicos e tentamos fazer uma viticultura mais adaptada à região e às características geográficas, uma viticultura mais orgânica, uma viticultura mais biológica, mais amiga do ambiente. utilizamos o mínimo possível de produtos químicos, utilizamos alguns porque há anos em que temos condições climáticas bastante adversas e hoje temos chuva, amanhã temos calor e isso faz com que muitas vezes surjam... Tínhamos problemas fitossanitários e tínhamos que aplicar produtos fitossanitários para limitar as pragas e as bactérias. E pronto, há anos em que utilizamos menos, fazemos menos tratamentos. Este ano, por acaso, foi um ano que houve poucos tratamentos, mas há anos em que, devido às condições climáticas adversas, temos que aplicar um bocadinho mais, mas sempre tudo controlado e apoiado com o técnico de viticultura que nos dá apoio. Você está com umas uvas bonitas aqui, né? Sim. Eu estou vendo uma aqui de longe. Sim. Que variedade é essa? Olha aquele cacho que lindo, ó. Sim. Isto aqui tudo, daqui da estrada para baixo, este centro é tudo tinta Rorix. É uma uva bastante temporá, é uma das primeiras a ser vendimadas. Tempranilho. Tempranilho, exatamente. Em Espanha tempranilho, exatamente. E tem um cacho assim mais escangalhado, como nós chamamos, uma uva assim mais fina, mais redonda. Pode provar. Olha essa que bonita, ó. Olha que cacho lindo. É isto, já está madura, quase madura. Isto daqui a 8 dias está pronto para animar. Já tem bastante doçura. Já deve estar com 12. Estão bem maduras, muito boas. É, a semente você sente já ela bem numa castanha mesmo, né? Sim. Sim. E aqui nós temos aqui alguma folha para proteger, porque isto é uma zona bastante quente. Este centro aqui é bastante quente. E daí o meu pai ter posto esta uva aqui para madurar, ao mesmo tempo que as outras. Já aqui deste lado de cima. Isto é ta origa nacional. E nós, o nosso vinho desconhecido, é feito, é um blend. O grande Exilibris do Douro é fazer, criar vinhos de blends. É o nosso, é o Exilibris dos vinhos antigos do Douro e da região. Os vinhos do Porto são vinhos de blend e os vinhos tranquilos também. E nós fazemos uma mistura de castas, portanto, fazemos uma seleção de parcelas e a parte da parcela que está melhor, que está no ponto ótimo de maturação. Nós recolhemos uma parte e fazemos uma mistura de toriga nacional com toriga franca e souzão, que temos na outra parcela que vamos ver daqui a pouco, e tinta Rorix. Depois, criámos um blend e daí depois vai resultar o desconhecido. E aí 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 E aí